E o outro? Detonando. Mas é um chato. De novo, segunda vez. Como é que é uma terceira, tá? Gabriel, vou me trouxer, põe do outro lado aqui do Jair. Gabriel, posso falar dessa próxima música agora? Claro, você... Você já acabou? Vai, vai. Eu prometo que eu não derrugo mais o seu chá. Beleza. Vai. A próxima música, a gente finalizou na pandemia. E era uma letra que eu já tinha há muitos anos. A gente tem uns caderninhos, assim, de letra, que a gente vai guardando. Aí esquece, até que tem, sabe? E aí um dia a gente acha... E o Gabriel lembrou dessa. Ele falou, olha, você tem uma letra lá, na época da Penélope ainda, que não entrou e tal. Vamos finalizar? Aí ele pegou essa letra e finalizou. E fez uma grande música, como sempre, hein, Gabriel? Muito obrigado. Você é um grande parceiro ainda nas composições. Valeu, parça. Aí, brother. Vai. 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 É bonitinha mesmo essa música. Também está na alma de outro lado, que aliás está à venda na nossa loja. Obrigado. Não, não. Depois o cara que derrubou.